Estamos aqui, nós quatro, as quatro mosqueteiras e hoje o assunto é muito tocante e é uma frase que a Nelly um dia comentou que ouviu e a gente achou bem bacana a gente fazer uma roda de conversa para conversar a respeito deste assunto. O vírus mata, mas a solidão também. E aí eu convido a Nelly, que nos trouxe além desta frase e dessa provocação, ela também escreveu um texto para também nos inspirar para a gente fazer essa roda de conversa. Boa tarde, querida. Muito obrigado por vocês de novo. Eu sinto muita falta de vocês durante esse tempo todo que nós ficamos longe. Longe fisicamente, mas perto do coração, né? Então, Karina sempre começa com uma definição sobre o assunto que nós vamos falar sobre o tema. E pensando nisso, até como uma provocação e como uma inspiração que ela disse, eu escrevi um texto sobre o que é a solidão. Solidão. O que é? Um corte fino, profundo, insolente, um fio de sangue no afiado punhal do desalento, dor botejando. O que é solidão? É habitar em um lugar sinistro, caminhando em voltas, contornando abandonos, sem as vozes do antes, os abraços de ontem, um porão sombrio, depósito de sonhos e memórias. Ninguém a encontra? Ou não procura? Solidão. Eu, tu, eles, sem nós. Uma multidão em torno, vacilando igual fantasma, não se pode vê-la. Só sentir. Absorver. Solidão. O que é? É se perder em um labirinto tortuoso, num vai e vem desritmado, sem direção. Sempre ao contrário. É se trancar aos poucos, passo a passo, entre espelhos que refletem o vazio. Não há começo, não há fim, não há mais nada. Solidão. Um frio na espinha, uma dor se entranhando, latejando, percorrendo um corpo em agonia. Só. Infinitamente só. Solidão. Não é exclusiva de uma idade. Desde cedo. Desde sempre. Ela pode estar presente. Exógena. Contraída em campos infastados de descaso, rejeição. Ou endógena. Que brota na alma, indesejável, imprudente e teimosa. Crescendo como erva daninha, cheia de espinhos pontudos, contundentes. Solidão invade. Reina. Toma conta. Se apropria. Ou será a nuvem efêmera que desava no verão? Para vocês. Ai! Que lindo! Olha, a gente pensa, pensa, pensa e começa uma roda e recebe um texto que toca no fundo do nosso coração, da nossa alma, porque todos nós já vivemos, em algum momento, essa solidão que a Nelly nos contou. A Nelly, nossa poetisa da alma, né? E traz, nossa, coisas muito profundas, né? Eu, como às vezes sou um pouco racional, né? Eu comecei a pensar, meu Deus do céu, o que eu vou falar depois dessas palavras tão maravilhosas? Mas aí eu só posso fazer uma coisa que é muito importante, que é tocar os meus sentimentos, né? E o que o texto da Nelly fez foi tocar o meu sentimento. Eu já senti muita solidão, né? Já me senti muito sozinha, né? Tendo pessoas à minha volta, mas muito profundo esse sentimento, né? Então, pensando, não é um sentimento só da pandemia, é um sentimento da humanidade. Mas o que será que a pandemia provoca em nós, provoca mais momentos desses, né? Essa profundidade. E o que a gente faz com eles? Porque a gente pode dar uma escapada para abraçar alguém. Mas e agora, pode? A gente pode sair porta fora e ir para o clube, ou ir para a rua, ou ir para a praia? Pode, né? Então, como é que a gente lida com esse sentimento, que é humano? É de todos nós, né? Então, essas são as primeiras coisas que a nossa poeta aqui despertou em mim, né? E a gente sempre acessa os próprios sentimentos, né? Quando a gente vai entrar em contato com uma questão tão profunda como essa roda desperta, né? Você vê que tem um certo silenciamento entre nós. E é isso que provoca, né? Quando a gente acessa os sentimentos. A tua poesia, né? Ela é de uma sensibilidade que também fez com que eu fizesse um percurso nos meus sentimentos e na minha história. Aliás, eu fui buscar a psicologia e fui buscar todas as psicoterapias por causa dessa solidão que eu sempre senti. Então, a solidão se tornou uma das minhas maiores companheiras. E assim, me fiquei bastante tocada quando você fala a solidão invade, reina, toma conta. E às vezes, quando a gente permite, e é isso que também me levou a procurar manobras e estratégias para lidar também com a minha solidão. Como a Júlia acabou de falar e bem falou, que a solidão não é um sentimento da pandemia. É um sentimento do ser humano. Porque todos nós somos tocados pela consideração de que, em alguns momentos, a gente precisa acessar os nossos sentimentos. E ele acontece na solidão. Agora, quando a gente entende que a grande estratégia, e essa é a maior estratégia que eu ganhei, olhando para a minha solidão e considerando e respeitando, que é a capacidade de encontrar nos outros e no convívio com as pessoas um jeito de apaziguar essa solidão que, às vezes, me invadia e que me cortava. Você começou a tua poesia falando que é um corte fino e profundo. E que é um corte fino e profundo, porque não é gostosinho sentir a solidão, mas ela nos impulsiona, primeiro, para a gente entrar em conexão conosco, segundo, para buscar realmente estratégias para a gente não se tornar somente solidão, não ficar somente na solidão, mas a gente se tornar uma pessoa menos solitária. E é isso que me impulsionou. Hoje em dia, eu vejo que, em alguns momentos, eu permito que a solidão seja uma solidão amiga. Texto do Rubem Alves. Então, eu acho muito bonito quando a gente entende que a solidão, ela tem o seu serviço e a sua serventia, quando ela nos possibilita olhar para a gente. Em alguns momentos, também, a gente pode ir ao encontro das pessoas, como nós temos feito. Essas rodas de conversa, para mim, têm sido um acalanto e um bálsamo para me tirar da solidão. Essa possibilidade de dar a gente marcar, mesmo que a cada 15 dias, é incrível isso. A gente tem marcado e eu tenho ficado tão feliz porque eu sei que eu vou encontrar vocês. E vocês realmente me tiraram da solidão nesta pandemia e na minha vida. Porque durante muito tempo, eu sempre busquei, por causa da solidão, um lugar de pertencimento e de acolhimento. E aí eu tenho em vocês, minhas amigas, minhas queridas mosqueteiras, uma possibilidade de eu continuar o meu caminho. Tem um episódio do Momento Cast, que eu gravo com um amigo querido, que é um escritor, um poeta, um gênio, um louco. Ele chama Gugu Kelly. E ele é uma pessoa, assim, muito... Ele é visceral, ele é intenso. Ele é bastante racional, mas esconde por trás disso uma grande emoção, que quem lê os livros dele, quem conversa com ele, percebe. Espero que ele não brigue comigo, dizendo que, atrás de toda aquela racionalidade e aparente frieza, tem uma pessoa que transborda em emoção. E nós entramos numa conversa de falar da solidão profunda, aflições da vida, e como ele vinha retratando isso nas obras dele. Aí eu disse pra ele, praticando meditação, eu concluí que solidão, concluí lendo livros, lendo mestres que passam instruções para o processo meditativo, dizendo que a solidão é a ausência do outro, e a solitude é a presença de mim mesmo. E aí, quando a Karina fala solidão amiga, eu falei, será que é a tal da solitude que eu dizia pro Gugu? E o Gugu me disse, Paula, eu não acredito em nada disso. Existe solidão, e solidão dói. É a ausência do outro, é a falta de presença, é a falta da minha presença. E o que vocês acham disso? Vocês acreditam que uma pessoa que está vivendo o presente, que está buscando o autoconhecimento, que está atenta nos seus processos, atenta a perceber suas dores, suas emoções, se ela estiver muito atenta e ligada no seu próprio movimento e no movimento natural, será que isso reduz essa dor que a solidão traz? Tudo que vocês falaram, assim, realmente, eu acho que quando eu escrevi esse texto, pensando na solidão, porque eu acho que todos nós já sentimos esses momentos de solidão. A Júlia, Karina, Paula até traz essa provocação, será? Como será a solidão? Qual a diferença entre a solitude? Qual a diferença? Eu vejo assim, primeiro, essa provocação que eu trouxe nesse texto que eu escrevi, que a solidão não é uma exclusividade, nem da pandemia, nem da idade. até a criança ela pode se sentir só, com até mais dificuldade de explicar o que ela está sentindo, porque solidão é meio difícil de explicar mesmo, eu acho que a gente sente, a gente sabe sentir, mas explicar eu não sei, ela pode ser muito produtiva, é como eu termino até o texto, ela invade o reino a tomar conta, ou ela é uma nuvem efêmera, que deságua no verão? Depende da gente fazer dela isso, ou a gente se aprisionar nessa solidão, ou fazer dela algo que nos constrói, que nos tira daquele estado mórbido, que faz com que a gente use esse momento de solidão para uma introspecção. Eu acho que a introspecção é que nos dá o crescimento. Então, você pode usar. Na vida, tudo é assim, né? Tudo tem os dois lados, não é que a gente dá uma de poliana, mas tudo tem os dois lados na vida, né? Nada de todo ruim, nem de todo bom. Você tem que tirar dele o que for melhor. Eu tenho uma... Eu tive uma... Eu tenho uma amiga que ela escreveu um livro que chama assim Entre Limão e Linhas Tortas. O que ela fez da vida dela do limão, uma limonada, e Deus escreve certo por Linhas Tortas, né? São dois ditados. Então, se você pode retirar daquilo, do azedo, do ácido do limão, algo de doce numa limonada, num suco que vai te alimentar, por que não? Por que a Karina fez? Então, veja, eu acho que falar de solidão é falar da vida. Porque todos nós vivemos já esses momentos, né? E quantas pessoas não estão vivendo esse momento agora? Quando a gente fala que a gente espera com ansiedade esses nossos encontros, essas novas rodas, por que que é? Porque a gente tem vontade de estar junto, de poder conversar, de poder, assim, se acarinhar mesmo de longe. Então, eu acredito que a solidão, ela pode nos fazer mal, mas pode nos fazer bem também, né? Depende do nosso olhar. Nós o encaramos. Eu lembro um pouquinho o que nós... Desculpe, gente, eu estou sem o computador e não estou me vendo, então, às vezes, a minha imagem não está das dez melhores, mas eu vou tentar tirar a imagem, quer dizer, ficar mais com o conteúdo do que com a preocupação da imagem, tá? São coisas, né, de hoje. Mas eu estava pensando que em todas as nossas rodas nós temos trabalhado bastante com as palavras, né? Então, nós temos algumas palavras que podem, de repente, se misturar aí, né? Então, nós temos solidão, nós temos isolamento, nós temos solitude e nós podemos ter alguma coisa que se chama também estar consigo próprio, né? Quer dizer, eu estou comigo, estou em contato comigo, estou entrando em contato com os meus sentimentos, meus pensamentos e tal. eu estou sozinha, mas eu não estou em solidão. Talvez isso seja uma questão importante, porque quando eu estou em solidão, ou seja, estou me sentindo sozinha, estou me sentindo abandonada, estou me sentindo isolada, isso talvez seja aquele lado mais pesado, mais penoso, né? Que talvez não seja por uma escolha minha, mas seja por uma circunstância externa que me faz deixar desse jeito, né? Então, se a gente... E se eu estou vivendo esse momento, eu posso fazer alguma coisa com isso, que é a tal da limonada, né? Ou eu vou ficar sentindo isso, curtindo isso? Eu sou de um tempo, sou um pouco antiga, né? Que a gente falava em fossa, né? Eu não sei se fossa é um termo que hoje as pessoas compreendem e tal, mas era um sentimento assim, era um sentimento gostoso, às vezes com uma música e tal, mas quando ele ficava muito pesado, muito penoso, a gente não ficava bem, ficava realmente muito complicado. Então, quais são esses nuances, né? Esses coloridos que a gente pode pensar, assim, de alguma coisa que é bom estar em contato, descobrindo coisas, caminhos, sonhos, sentimentos, escrevendo poemas e tal, e quando isso nos agride fortemente o coração, a gente se sente mal mesmo, abandonada, e aí vem alguns pensamentos que às vezes são bem difíceis e complicados. Então, eu queria... Eu não tenho resposta para isso, mas eu estou pensando se a gente consegue fazer essas nuances ou esses coloridos entre os termos. E eu acho que foi bem bacana, né? Porque você está abrindo categorias que a gente tem falado, que é solidão, solitude, isolamento, estar na fossa, e eu vou abrir mais, né? Porque é um termo americano que sempre me chamou a atenção, quando alguém ficava triste, eu ouvia, eu estou blue, e blue, se a gente pensa, né, que blue é estar mais ou menos nesta fossa, né? Blue é um dos ritmos mais bonitos que eu entendo da música blues, né? Então, eu acho que a gente também pode fazer esse entrelaçamento e que em alguns momentos, até para a gente sentir tristeza e até para permitir que alguns sentimentos apareçam, a gente precisa estar nesse ritmo de estar introspectivo. Então, abro mais uma palavra, porque a gente precisa também, para fazer as nossas coisinhas, a gente precisa estar, né, em solidão no sentido de que ninguém vai fazer pela gente o que a gente precisa fazer, né? E talvez o ritmo seja esse, né? Quando vocês trazem a questão da tua amiga, né, ele falando da limonada, né, de lidar com as situações e dessas alternâncias, eu acho que é um pouco disso, né, que a gente está trazendo, né, a provocação, né, essa discussão, de trazer ao mesmo tempo e que existe um ritmo na nossa maneira de nos sentirmos solitários ou sozinhos, né, e existe também uma certa necessidade. Eu sempre falei nas aulas de existencialismo que ninguém vai nascer nem morrerá por você, mas que acaba sendo uma escolha durante a vida e no meio do caminho a gente se sentir e se colocar em solidão permanente. porque se essas condições que são fatos existenciais, são demarcações, são os nossos limites da existência, nascimento e morte, né, isso é muito certo e ninguém vai fazer por nós, o que a gente tem como escolha é durante a vida e como a Nelly falou, a gente fala de solidão, mas a gente fala de vida. Então, o que a gente faz na nossa vida com essa solidão diz respeito à maneira como a gente conduz, as escolhas que a gente também tem, né, porque se eu escolho utilizar o meu tempo, eu não consigo escrever com um monte de gente, né, eu não consigo produzir com um monte de gente e a criação e a criatividade são solitárias. E aí eu acho que isso é importante, né, porque se você estiver numa muvuca, numa balada, né, e você não estiver, isso não quer dizer que você vai estar na fossa, isso não quer dizer que você vai estar triste, isso quer dizer que você está utilizando esta solidão com uma função de você se organizar para você se conectar com a tua missão existencial. Eu acredito que a Júlia, ela trouxe, ela tirou um pouco a gente desse estado de divagação, de devaneio, até que eu não queria trazer o qual eu acompanhei, mas de uma certa forma trouxe, né, trouxe, assim, dessa distração e nos trouxe novamente, eu acho, que é para a dimensão mais conceitual mesmo de tudo isso que nós estamos trabalhando, né. E eu acho que, voltando, então, à questão da pandemia, até que foi um da, o título que nós temos ouvido, os mata, mas a solução também, eu acredito que muitas pessoas, devido à pandemia, têm sentido muito mais solidão, até porque talvez não tenham essas oportunidades como nós estamos tendo agora. É uma oportunidade de você sair desse estado do só para o nosso, né, porque vai ficando mesmo muito, muito limitado o nosso espaço, e isso vai limitando a nossa alma que eu sei a mais, a nossa alma que eu sei um pouquinho mais, né. Então, talvez, até por isso que eu tenho escrito isso tudo, que eu tenho escrito tanto, que eu tenho escrito muito, porque é uma forma de eu driblar, de eu utilizar esse tempo ocioso, esse tempo que eu não estou me permitindo, não estou podendo sair, encontrar pessoas, para olhar para dentro, tirar coisas de lá de dentro, enfim, eu acho que se você não tem essa possibilidade, por ele motivos, você pode sofrer muito mais a solidão nesse período de isolamento, né, até na última roda, nós ficamos até um pouco impactados com esse, com a definição de isolamento, que é uma falta de comunicação, e muitas vezes a gente não se comunica nem com a gente mesmo, esse é o dano de risco, como eu trouxe, você se trancar na solidão, você se fazer refém da solidão, se você se tranca, você se fica refém, você não se encontra nem consigo mesmo, você fica com, você fica entregue à própria solidão, então eu acho que realmente o vírus, ele tem matado muitas pessoas, mas eu acredito que a solidão também tem matado algumas outras, no sentido de uma morte existencial, de um desejo autodestrutivo, até de desejar mesmo que tudo acabe, porque de uma certa forma para essa pessoa já acabou, ajuda, eu nos trouxe para essa reflexão, eu acredito. eu acabei de procurar a etimiologia da palavra solidão, olha lá, eu fiquei arrepiada de novo, tem origem no latim, associando-se ao termo solidão e a respectiva forma em latim, refere-se à qualidade de estar sem ninguém, é o mesmo, muito parecido com a questão do isolamento, que nos chamou a atenção e nos surpreendeu, e aí então fala, refere-se à qualidade de estar sem ninguém, ou seja, sozinho, é um dos estados e sentimentos mais comuns que as pessoas passam em suas vidas, caracterizando-se pela ausência de companhia, seja por uma causa voluntária, por decidir ou desejar por si mesmo, porque a pessoa ou acompanhante faleceu ou mesmo partiu por algum motivo qualquer. agora, isso não nos foi tirado com o vírus, o que não nos foi tirado é a oportunidade de a gente estar com alguém, isso então aí nos remete à questão da escolha, a nossa capacidade de escolher e renunciar se a gente quer ter a companhia do outro, e aí por isso que muitas vezes, principalmente quando você fala que aqui na pandemia durante esse tempo, algumas pessoas começam a pensar em desistir, começam a pensar é porque realmente fica pesado, a gente não está subestimando esse peso da solidão, mas você ainda tem condições de escolher estar com alguém, né, agora, o que aconteceu é que com a pandemia a gente não teve muita escolha, porque a gente tem que ficar com as pessoas que às vezes a gente tem conflitos, que na verdade são as pessoas que a gente convive, só que nunca a gente teve essa experiência tão forte de ficar com essa sensação de que eu não tenho saída, né, a sensação que dá é assim, se eu estou convivendo com meu marido, com meus filhos, né, com as pessoas que estão aqui dentro de casa, ou se eu estou sozinha mesmo, quer dizer, vai ser com essas pessoas mesmo, e aí, na verdade, não é a solidão que traz um entristecimento, é o conflito, é a violência, é o desrespeito, e a maneira como a gente tem lidado com as nossas relações, e aí, então, a gente traz uma outra abordagem, né, que muitas vezes pela desarmonia relacional, a gente tem uma tendência de se sentir um pouco mais solitária, e aí, esse é o cuidado que talvez a gente possa colocar um foco de luz. Eu me lembro quando a gente começou algumas discussões, eu vou trazer um pouquinho para a questão do idoso, mas depois a gente volta, e que acho que isso que você trouxe, Karina, é muito importante, né, também, que a solidão não quer dizer só você estar sozinho, você pode estar no meio de um monte de gente e não se sentir acolhido, não se sentir recebido, não estar junto, você está aglomerado, vamos dizer, de um modo, não esse aglomerado de milhões de pessoas, mas aglomerado no mesmo espaço, né, sem ter um relacionamento mesmo. Mas eu queria, eu me lembro que uma coisa que nos cutucou, talvez, nessa frase, né, a pandemia, mas a solidão também mata, né, ou a solidão também nos faz sofrer, começou uma coisa muito difícil com o fique em casa. Esse fique em casa, ele ficou como uma tradução, talvez, às vezes, meio complicada, que assim, fique em casa, não enche o saco, não saia para a rua e nós não vamos te visitar porque a gente não quer passar o vírus, mas, na verdade, a gente não quer te ver, né? Quando esta sensação vai ficando mais forte, talvez esse é um cuidado que a gente tenha que ter quando a gente coloca o dedo em riste, né, e fala fique em casa, né? Então, esta ideia, talvez, a gente pode começar a desconstruir, agora que nós já temos quatro meses, né, dessa história, de como que a gente devagarzinho, né, pode abrir esses espaços de encontro, claro, se você tem possibilidade maravilhosas como nós temos e a gente pode trocar com vocês essa ideia de fazer rodas porque elas são ótimas, né? A nossa experiência mostra isso, mas que você pode devagarzinho começar a buscar aquelas pessoas que você não tem obrigação de ficar, mas você escolhe ficar, e você escolhe ficar por telefone, você escolhe ficar por imagem, ou você escolhe por ficar a dois metros de distância, né, e fazendo os gestos de abraço e conversando. Você pode, hoje, começar a conversar na rua. Você não precisa ir para 25 de março, estou pensando aqui em São Paulo, né, não sei quem vai estar ouvindo, pode pensar no equivalente da muvuca, né, que se encontra naquela rua, mas você pode ir para um parque num distanciamento grande, né, de um metro, dois, sei lá, e ver a pessoa, conversar com a pessoa, trocar experiências de afeto. Nós podemos muito bem, devagarzinho, começar esse tipo de proposta também. E essa sensação de ver uma pessoa, né, de poder, por enquanto, olhar mais para os olhos, mas, olha, os olhos são a janela da alma, né, então dá para ver bastante coisa pelos olhos também, né, a boca não dá para ver, mas os olhos dá. E a gente começar, então, esses ensaios, agora, né, de uma presencialidade, então, se a gente consegue fazer uma contraposição, solidão e presencialidade nesse sentido. Se não for possível, ainda continuamos com os meios que a gente tem, né, olha que monte de afetos e de coisas gostosas e eu não estou próxima de nenhuma das três. Acho que estou mais ou menos próxima de mim, não sei, mas das três, com certeza, não. Estou tão próxima como talvez em nenhum outro momento pré-pandemia eu estivesse com essas três. Então, isso são reflexões, né? Júlia, o que você trouxe foi formidável, né, porque é tão gostoso quando a gente se encontra, né, antes da gente iniciar a gravação das rodas, é tão gostoso ouvir, nossa, que saudade, né, que é, como é bom estar com vocês, é tão delicioso, né, porque realmente é isso, né, e talvez essa proposta de presencialidade me veio muito enquanto você estava falando é a palavra solidariedade e não por acaso, né, a gente está falando de solidão e que talvez o caminho dessa presencialidade seja solidariedade, né, a gente tem que, talvez, né, o antídoto da solidão seja solidariedade e que traz essa possibilidade de presença, de escuta, de acolhimento, de interação e aí, então, a gente sai que se a palavra da solidão significa também, né, e tem a sua origem na ideia de estar sem ninguém, o que a gente está propondo é esse contraponto de que a presencialidade talvez signifique uma possibilidade de você oferecer o seu melhor através da solidariedade. Aí eu estava aqui também, né, busquei a etnologia da solidariedade e aí, então, olha só, advém de sólido e consistente. E olha que bonito! Do adjetivo derivam o substantivo solum, fundamento e apoio e também os verbos solidare, que significam consolidar, segurar, fazer sólido. Aí eu não sei falar essa palavra, mas é insolidecere, fazer-se sólido, consolidar-se. olha que bonito, né? Quer dizer, através da presencialidade que você traz como alternativa, a gente tem como se fazer sólido na vida do outro. E eu acho que é isso, é importante a gente trazer, porque assim, o que mais eu tenho sentido realmente nessas rodas é essa oportunidade de estar consolidando relações, construindo novos caminhos, novas ideias. A gente agora, né, tem se ensinado coisas tecnológicas. Eu falo uma coisa muito importante, viu, Karina, que me tocou bastante, que você falou que esse espaço está nos permitindo ser. Nós estamos sendo, cada um de nós, sendo na relação com o outro, né? Quando você fala em ousadia, você quer maior ousadia do que eu me oferecer para ler esse texto para vocês, abrindo essa roda hoje? Foi uma ousadia. Eu só fiz isso porque eu me sentia à vontade de colocar para vocês, e talvez para quem esteja nos ouvindo, né, colocar para vocês pensamentos tão íntimos, que brotaram da minha alma assim, de uma forma tão íntima mesmo. A solidão tem remédio. Se a gente buscar esse remédio, se a gente buscar ajuda, é que muitas vezes a gente não vê a saída. E a gente não vê que existe um remédio para isso. Porque todo remédio também, ele tem um certo amargor, né? É muito difícil ter um remédio assim, tão docinho como aqueles xaropinhos de criança, né? Que até pode viciar também, né? Eu acabei de lembrar de um post que também é cultura facebookiana, né? Que aí, então, estava escrito assim, eu uso muito esse ensinamento lá do Facebook, não sei de quem é o autor, mas assim, estava escrito assim, amargura, porque você falou, né, que todo remédio tem o seu amargor, né? E aí, eu me lembrei, amargura. se a gente trocar o G pelo C, o que que fica, minhas queridas? Amargura. Amargura todas as amarguras da vida. E a gente está falando dessas, né, atos de amor. Eu, realmente, cada vez mais eu tenho acreditado que foi o amor que me tirou da minha solidão. E, assim, quando eu, eu sou muito afetiva com as pessoas e eu ouço que algumas pessoas gostam de se sentirem amadas por mim também. E eu acho que é isso, sabe? Quando a gente fala, esse amor que pode ser compartilhado, ele realmente tira a gente dessa solidão. Então, é um remédio amargo, porque a vida também não é fácil, né? E aí, acho que tem essas nuances, essas alternâncias dessa dor e desse amor que podem serem alternados e serem parte de uma mesma existência. Eu queria fazer uma provocação. Santo de casa não faz milagre, né? A gente já ouviu isso há muito tempo. E a gente também sabe que, eu vou dizer eu, né? Não posso ficar falando a gente, mas na minha, eu já senti a solidão a dois e já senti a solidão no meio de uma multidão. Aquela solidão de estar sozinha, sem ninguém e não ter ninguém próximo, essa eu nunca experimentei. E geralmente, em ambientes familiares, em ambientes dentro de casa ou com família, eu tenho notado que as pessoas se comportam como se elas fossem estranhas. Elas compartilham o mesmo teto, compartilham muitas vezes as mesmas refeições, todos sabem um do outro desde o nascimento, mas se comportam como se não fossem aliadas. E parece que essa sensação aumenta o peso da solidão, o desconforto da solidão e vai retroalimentando um problema que só afasta mais as pessoas. Agora, com o isolamento e com a questão da pandemia e esse momento que a gente está vivendo, teve-se ressaltado além do problema da saúde que o mundo Brasil especial já vinha enfrentando e agora isso foi destacado mais, esse problema da desarmonia familiar e da falta do entendimento mútuo dentro de casa diante da pandemia ele veio para a evidência. Então, na opinião de vocês e na vivência de vocês, como olhar para aquela pessoa que compartilha a casa com a gente e a gente não consegue trocar uma palavra? Como amaciar as relações? Como conversar com um idoso que se recusa a conversar? Ou com um marido e uma mulher que conversam através de um filho? Eu sei que é uma situação bastante, são situações bastante complexas, mas qual seria a receita? Já sabendo que amar cura, mas na prática, que exercício que a gente podia trazer para provocar as pessoas a se desafiarem a fazer isso? Será que tem uma resposta certa para isso, Paula? Será que tem uma receita pronta? A dose prescrita? Realmente é uma provocação, porque os seres humanos são singulares, as relações também são muito singulares. Eu sei que você está falando de um modo que são relações muito complexas, mas muito comuns também, né? Até porque as relações, assim como você disse, de pessoas tão próximas e que nos conhecem há tanto tempo, elas vão se desgastando muitas vezes. Você acha que conhece tanto que já não se preocupa mais em descobrir coisas novas na pessoa. E as relações são construídas no dia a dia, né? Porque nós vamos mudando também no nosso dia a dia. Então, quando a gente acha que já conhece a pessoa o suficiente, isso é muito comum às vezes entre marido e mulher, mãe e filhos, porque a gente acha, ah, já conheço, eu sei como é que ele é, o que ele pensa, como ele reage, como ele responde. E você acha que já conhece tudo. E passa a ter um olhar mais... um olhar mais amostro, sabe? Não é aquele olhar atento de querer descobrir a cada momento o que está acontecendo. É como assim quando a gente tem filho pequeno que você fica sempre atento porque, nossa, né? Hoje está acontecendo isso, amanhã está acontecendo aquilo, eu tenho que ficar de olho. Parece que depois que eles crescem um pouquinho, já estão feitos. Tudo bem. Agora, eu já conheço, já sei o que tinha que acontecer. Então, eu acho que é esse esse marasmo, esse tédio que muitas vezes pode contaminar a relação e trazer essa dificuldade mesmo, porque eu já conheço tanto que eu não preciso perguntar mais. E aí, a conversa passa a ser muito banal, muito superficial, sem perguntas, sem respostas, cada um se transgando dentro de si mesmo. o que eu acho mais perigoso num estado de solidão das relações é você se trancar, é você não se abrir, você não reclamar, você não exigir. Entende? Eu acho que isso acaba matando a relação. Aí sim, aí sim essa solidão mata. Mais do que o vírus até essa questão. Porque o vírus, se você tomar um certo cuidado, lavar a mão no da hora, usar oco gel, você até tem uma defesa. Agora, se você não se abre para a relação, vai ficando uma relação não a dois, nem a três, nem a quatro, mas a relação de um só, né? Eu acho que... Eu penso assim. Eu acho que você falou tudo, né, Elin? Porque assim, quando a gente deixa de perguntar para o outro, e eu coloquei assim, você falou uma palavra que me chamou bastante atenção, sobre o desgaste de uma relação. E aí eu coloquei aqui, né, que o pecado de uma relação é achar que a gente já conhece a pessoa. E deixar de ter uma curiosidade, porque eu acredito que a curiosidade é diretamente proporcional à admiração que a gente sente para as pessoas. Quando eu deixar de ficar curiosa, né, em relação a vocês, porque cada vez mais essa oportunidade que a gente tem tido, eu tenho descoberto várias facetas de todo mundo, né? Não é que eu sou uma investigadora, mas o que sempre me moveu, inclusive, essa é a definição de filosofia, é o amor à sabedoria. Então, eu acho que na relação humana, quando a gente acha que a gente já conheceu e a gente sabe das pessoas só porque a gente está convivendo, eu acho que esse é o grande pecado, né? E esse é o nosso grande erro, porque a gente perde o interesse e a admiração, inclusive, em relação às pessoas. E eu acho que na pandemia a gente foi forçado a, primeiro, a se dar conta da gente, e aí por isso que a nossa solidão é uma solidão amiga nesse sentido, mas a gente também foi obrigado a se dar conta dos outros. E aí, o convívio, a vivência de acon, ela ficou realmente muito abalada. A gente também não pode deixar de lembrar que os números das violências domésticas aumentaram, né? E aí eu fiquei pensando, né, o que foi que aconteceu com todos nós? Por quê? Porque uma coisa a gente tinha condições de fugir, mesmo quando a gente enfrentava alguma desarmonia relacional, e fugia fora de casa. Agora, né, talvez os números aumentaram porque a gente não teve escapatória, a gente não teve rota de fuga. Fora que também eu acredito, né, que eu sempre falo, quem não se tolera, quem não se aguenta, não consegue tolerar o outro. Então, né, isso é uma coisa que é um trabalho que a gente sempre tem que fazer em psicoterapia, em psicologia, eu costumo falar assim, que quanto maior a necessidade de controle externo, maior é a evidência de descontrole interno. Então, assim, se a gente pensar uma pessoa extremamente controladora, excessivamente controladora, ela está falando que ela está um pouquinho descontrolada, porque senão ela não teria tanta necessidade de controlar os outros lá fora, entendeu? Quer dizer, cada um no seu quadrado. E aí, muitas vezes, é muito difícil a gente dominar, né, as coisas que acontecem aqui dentro, então a gente projeta, coloca lá fora querendo controlar o mundo. Então, o que a gente está mais vendo nesse período de pandemia é isso, né, então, os conflitos emergiram e que realmente são situações que a gente precisa falar, porque em alguns momentos, eu acredito que algumas pessoas que estão vivendo desse conflito intenso, falam, é melhor estar sozinho. Lembra daquele ditado popular que fala antes só do que mal acompanhado? É isso que pode estar acontecendo, né? Eu queria falar um pouquinho, porque eu sou uma pessoa que não vive com ninguém, quer dizer, não vive com ninguém em casa, né, vamos dizer bem a verdade, eu vivo com muita gente, mas não vivo com ninguém em casa, estou sozinha desde que começou a pandemia, e pela minha grande surpresa, eu não tenho tido solidão, então, isso quer dizer, é solidão aquela que machuca, aquele corte fino, né, que foi falado, e aí eu me estranhei muito, né, porque eu falei, meu Deus, eu não vou aguentar e não sei o que, tal, o que quer me fazer refletir, talvez, que eu sempre fui assim, né, mas eu ia para fora, me relacionava com as pessoas, bom contato e tal, mas depois eu voltava para a minha casa, sozinha, né, eu não tenho família, então, por isso que eu demorei para pensar o que que eu responderia para a Paula, falei, eu não tenho experiência para compartilhar com ela, mas tenho sim, tenho experiência sim, né, e eu fiquei pensando muito no que vocês falaram sobre casamento, né, sobre relações duradouras que vocês têm, e relações familiares e tal, que eu não tenho, né, mas eu vejo as pessoas, né, e realmente, isso que você trouxe, Karina, é muito complicado, porque eu já senti esse tipo de solidão a dois, né, e ela é muito pior do que a solidão sozinha, olha que nós estamos inventando termos aqui, né, solidão a dois, solidão sozinha, solidão no meio de gente conhecida, na multidão, são vários tipos de solidão, talvez essa, essa nossa conversa está ajudando a, a, vamos dizer, tecer alguns fios de diversos tipos de solidão, aquela que pode ser, assim, eu estou sozinha, mas não é ruim, porque eu posso buscar caminhos, ou aquela solidão, puxa, eu estou do lado da pessoa que eu mais amo e estou me sentindo sozinha, né, ou eu estou com os meus pais, ou eu estou com os meus filhos, talvez, né, ou não sei o quê, e eu não tenho comunicação, não tenho conversa, né, então, essas talvez sejam algumas que talvez doam mais. Agora também, né, que nós estamos nesse, eu não sei se dá para chamar segundo estágio, ou não sei o quê, nós estamos começando a entrar numa outra perspectiva agora com o fique em casa, saia de casa, converse em casa, não sei o quê, e fora. Qual é esse fora que a gente pode abrir, que não seja o fora da fuga, que durante muito tempo a gente usou, porque não aguentava nem ficar consigo próprio, nem com companheiro, companheira, ou não sei o quê, mas este sair também, um sair gostoso, um sair que tenha solidariedade, que tenha companheirismo, que tenha troca, que tenha coisas de ver junto, ou uma coisa que, por exemplo, nas minhas relações sempre foram muito complicadas, como administrar, ver pontos de vista diferentes, aquilo que a gente fala tão bem do Rogers, e fala tão bem de vários autores, da psicologia, da empatia, da compreensão, da aceitação incondicional, e de repente você se vê assim querendo esmagar o outro com o salto fino oito, onde está todo esse lado bondoso, maravilhoso e tal, então é uma oportunidade de conversar sobre isso, até porque esse exercício está convocando a gente bastante, eu tenho ouvido de várias pessoas que as relações amadureceram, se aprofundaram, elas entraram mais fundo, talvez porque as conversas tiveram mais tempo de acontecer, e aí poder se conhecer melhor, essa é a contrapartida do lado do desgaste e tal, enfim, mais provocações aí, provocações em cima de provocações, mas é isso, dessas experiências de vida, nós estamos vivendo uma crise, uma crise de tamanho incomensurável, que no começo do ano ninguém de nós imaginava, e a crise tem dois lados, tem um lado de desorganização, desestruturação, e tem um lado do conhecimento, do aprofundamento, da readaptação, e a gente pode olhar para esses dois lados, do processo de luto, tem esses dois lados, né? Então, o que a gente aprendeu com essa interiorização, aprofundamento das relações e tal, que podem nos ajudar nesse caminho de encontrar o seu próprio caminho e encontrar o caminho a dois, a três, a cinco, a quantos forem, né? Aquele simples tecido que poderia não ter forma, que é assim que a gente começou a pandemia, que é assim que a gente começou com o programa RAISE, Somos Mudanças, assim que eu lancei com muito receio de ser condenada, né? De falar, nossa, que louca é essa que está começando a propor mais ações e a gente está numa situação desenfreada e assim, eu fico tão feliz que a gente fez um grupo tão lindo, com as ações tão maravilhosas, que fazem com que a gente consiga oferecer vários fuxicos, vários, e é assim que a gente tem que atuar, né? Então, olha só, uma roda de conversa que começa com a provocação que o vírus mata, de fato, né? O COVID-19, ele mata, né? Mas a solidão também, e a gente traz em atos de solidariedade, e a gente está, para finalizar a nossa roda de conversa, falando, né, da riqueza que existe na gente transformar ações, simples tecidos que poderiam ser um nada, mas dando formas, e parece uma forma de flor, né, o fuxico, né? Parece que a gente vai construindo, né, situações para nos mostrar que a gente não precisa ficar solitário, que a gente não precisa ficar em solidão, que a gente tem muito, muita coisa para oferecer para o mundo, e que é por isso que nós estamos juntas, né, minhas queridas? Então, vou convidar para que a gente possa falar as nossas palavras finais, para a gente finalizar a nossa roda, amei terminar com isso, e aí, Paula, por isso que não é consultar, não é pedir conselho, é compartilhar, é partilhar juntos, porque cada uma aqui tem a sua função, posso falar que agora a função é a tua, é de dar aquelas agulhadas, então você é a agulha, né, a Júlia é o entorno, né, esta configuração que se forma e que nos ajuda também a gente ficar no periférico e também no detalhe, a nossa poetisa é a linha que junta todas, e eu só dou arremate, dou a forma, né, acho que fica uma coisa legal. Você, Dinda, é a potência que nos move, é esse vulcão, esse furacão de mulher que consegue girar nossos pratos todos e incentivar as ações e coordenar os trabalhos, me ajudar inclusive a fazer o Momento Cast, olha, é muita coisa, e aí eu dizendo para ela, obrigada, como é que você consegue fazer tudo isso numa noite onde eu estava com meus cabelos em pé e eu pedi um documento para ela e ela me mandou na mesma hora, como você consegue, o que você toma, por favor, ela falou, é amor. Nossa, gente, vocês fazem, conseguem fazer eu chegar também, nossa, estou muito emocionada, muito, muito bom, né, eu acho que o fuxico que a Karina trouxe e com a correção que você fez, né, Paula, que é bem importante, não é só que ela alinhava, mas ela é o que, é o vulcão, né, que eu conheço, né, há algum tempo e tal, eu fui descobrindo e é uma coisa impressionante, mas esse vulcão encontrou também uma terra fértil, né, onde vai encontrando com várias, não só, mas focando aqui na nossa roda, né, eu acho que a nossa grande graça é esse nosso jeito de ser diferente e que faz uma composição muito legal, mas teve um vulcão original, sim, e eu acho que é muito importante que ele seja lembrado, né, o tempo todo, e, bom, né, ele sempre traz, né, a poesia e o coração que é tão importante, muitos momentos lembrando de coisas que fizemos junto, e você, Paula, que a cada situação você vai entrando mais e vai trazendo, e também de você, e você está junto, nós agora estamos muito, muito junto, as suas provocações que são feitas com tanta delicadeza, elas nos aprofundam, pode ter certeza disso, né, então eu me despeço dessa roda, já ansiando pela próxima, né, que será em breve, e que nós vamos trazer mais descobertas e mais caminhos e mais trocas. Muito obrigada. Então, Júlia, nós estamos falando, nós começamos falando de solidão, né, e é interessante como eu, eu, conversando com vocês agora, Paula, Karina, Júlia, me fizeram passar um filme, assim, há quanto tempo, né, que a gente se conhece, né, Júlia? A Júlia me trouxe a Karina, então você veja como a vida da gente vai enriquecendo, né, desde que eu conheci Júlia, foi pra mim uma riqueza muito grande, esse conhecimento, essa aproximação, eu não sei se você lembra, Júlia, mas a gente se aproximou muito em Recife, naquele congresso da Psicologia, olha quanto tempo faz, aí a Júlia me trouxe a Karina, me trouxe, te presente, porque no momento que eu conheci a Karina, parece que, tum, bateu, tu, 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 bateu o coração, parecia que eu já conhecia a Karina, eu já falei isso, de colega, amiguinha de infância, só que não dava, né, pela diferença não dava, de infância não é, mas é como se fosse, e aí a Karina me trouxe a Paula, essa estrelinha que começou a brilhar na vida da gente, assim, sabe aquela estrelinha quando começa a brilhar, assim, e brilha, brilha, e brilha, e cada vez o brilho vai aumentando mais, então, veja, é algo que vai se juntando, e nada é por acaso, nós fomos nos reunindo, de uma forma, assim, transcendental, algo que aconteceu, e aí a gente foi até descobrindo, nas diferenças, nas proximidades, as semelhanças, em tantas diferenças, quanto as semelhanças, então, veja, aí a gente falou dessa solidão, de estarmos juntas, então, da solidão, nós passamos a falar de estar juntas, e quem nos ouve, quem participa dessa conversa, também tem que reconhecer que muitas vezes, é a gente se abrindo para as pessoas, é que a gente vê o brilho das estrelas, se a gente não abre a janela, a gente não vê o brilho das estrelas, se a gente não sai pela porta, você pode, querendo tomar chuva, mas também você não toma sol, então, a gente tem que sair, e aí a gente falou, eu estava comentando com vocês, a questão de improvisação, né, que a vida é uma improvisação, ninguém sabe o ar, gente, nós falamos do fuxico, e acabou a roda com o fuxico de verdade, você quer mais improvisação do que isso? Quem está ouvindo pode até pensar que a Karina deixou o fuxico pronto, mas não estava pronto, apareceu o fuxico, eu sou testemunha que ele apareceu, e o que é esse fuxico, gente, como a Karina bem escreveu, para fazer um fuxico, você precisa fazer um pedaço de pano, que tenha borda, tenha centro, que seja firme, e colorido, é o que a Júlia é, a Júlia é nossa guru, ela é firme, ela nos ensinou muito, quanta coisa a gente aprendeu com a Júlia, não só academicamente, não, mas na convivência com ela, ela tem um lado que a gente custa conhecer, mas que é fantástico, é amoroso, é algo que não dá nem para explicar, então, esse pedaço de pano, firme, forte, e colorido, porque ela é colorida, esse pedaço, é o princípio do fuxico, depois a gente precisa de uma agulha, uma agulhinha fina, de preferência, bem novinha, e que ela consiga cutucar, e costurar, e provocar, e furar, a linha, é necessário, uma linha comprida, né, uma linha comprida que vá costurando, que vá se enfiando na agulha, que vá se enfiando no pano, assim como quem não quer nada, né, mas ela vai se enfiando, mas o mais importante, precisa de uma mão ativa, amorosa, que saiba puxar essa linha, que saiba lidar com essa agulha, que saiba perfurar esse pano sem machucar, com delicadeza, vá perfurando esse pano, vá puxando essa linha, tudo com muita delicadeza, com muito amor, porque senão, o pano, ele desgasta, a linha arrebenta, a agulha quebra, então tem que ter a sabedoria de saber fazer, e isso é o amor que traz, somos nós, carinha, e você puxando tudo, um beijo para cada uma de vocês, um beijo para vocês, minhas amadas, que belo fuxico, saímos da roda que se tornou fuxico, que também não deixa de ser um símbolo aqui, um grande beijo para vocês, queridas, emocionada, finalizamos essa roda, e aí Amém.